O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos acabou de divulgar o relatório de oferta e demanda global de grãos. E para trazer os detalhes, eu chamo agora o sócio-diretor da Agri-Invest Comodities, Marcos Araújo. Marcos, tinha uma expectativa aí do mercado de redução dos estoques finais de milho nos Estados Unidos. Quero começar falando então sobre o milho e o que o relatório trouxe de novidade, né? Já trouxe o que era esperado ou teve alguma surpresa, hein Marcos? Seja bem-vindo, boa tarde. Muito obrigado, boa tarde a todos. O grande destaque para esse relatório do mês de setembro, a expectativa, Flávia, realmente era para o milho, o arroz e depois o trigo. A soja estaria correndo de lado aí nesse mercado. Porém, a expectativa de redução da produtividade do milho nos Estados Unidos vem em linha com o que o mercado esperava. Houve uma redução de três sacas por hectare de milho na produtividade norte-americana. A produção do milho nos Estados Unidos caiu 10 milhões e 500 mil toneladas. Só que outros produtos, outras fontes de energia na ração animal, outros cereais, não tiveram uma quebra tão acentuada da produção, como por exemplo o trigo e o arroz, que são produtos substitutos do milho. Por isso, nesse momento, você tem aí o milho em Chicago com uma alta de apenas 4 centavos de dólar por buchão. Já a soja, que foi o grande destaque, nós temos sim uma alta de praticamente 50 centavos de dólar por buchão na soja. Flávia? E como que o mercado está olhando nesse momento para esse relatório do SDA? Bom, como eu falei, o mercado estava muito apreensivo em relação aos cereais a nível global, porque nós tivemos uma grande quebra de safra do milho na Europa. Nós também tivemos clima adverso na Ásia, principalmente a China. E, por surpresa, o USDA trouxe um aumento de 3 milhões de toneladas na estimativa da produção de milho na China e trouxe uma redução na produção do arroz. Ou seja, o clima quente só foi... O clima seco afetou a lavoura de arroz, mas não afetou o milho na visão do USDA, coisa que a gente não concorda. Agora, da soja, o ponto-chave foi o seguinte. A redução da produtividade em 1,6 sacas por hectare e a produção dos Estados Unidos houve uma redução de 4 milhões e 160 mil toneladas. Houve um remanejamento nos dados da demanda, só que o importante, Flávia, é que os estoques finais para a temporada que vem ficaram em apenas 5 milhões e 440 mil toneladas. Um estoque baixo de apenas 4,5%. Portanto, ao longo dessa temporada, qualquer ameaça climática que houver na América do Sul, com essa expectativa do terceiro laninha, vamos bater na madeira aí, para que não ocorre, Flávia. Essa demanda internacional por soja, falamos de China, migraria para os Estados Unidos e ainda enxugaria ainda mais os estoques e os preços agora se comportando em alta. Portanto, falando de soja, o colchão, as reservas de segurança alimentar de soja está muito baixa. Marcos, agora avançando um pouco, pontuando aqui no Brasil, a Conab apontou aí uma maior colheita já registrada dentro da série histórica na produção de grãos. Tem uma expectativa muito alta de recorde. O que o SDA trouxe em relação a essa oferta aqui para o nosso país? Vamos lá, nesse último relatório, na semana passada a Conab divulgou, Flávia. Elas nos trouxeram o 12º relatório da safra 21-22. Agora, mês que vem, inicia as estimativas da Conab da safra 22-23. Nesse último relatório da Conab, ela fez uma revisão na área de soja no Brasil de 450 mil hectares, Flávia. É uma expectativa que nós temos baseada nesses números do Brasil, que a área oficial realmente esteja subestimada e é possível e nós devemos ter mais aumentos para frente. Portanto, a Conab trabalha com uma produção brasileira e para a próxima temporada o mercado tem trabalhado com potencial produtivo no Brasil entre 150 a 152 milhões de toneladas. Vale lembrar, Flávia, estamos falando de potencial produtivo quando nós pegamos a área plantada e multiplicamos por uma produtividade esperada. Claro que aí tem que combinar com o clima e tudo mais. E com essa previsão, tomara que não se confirme, de um terceiro laninha, fica uma luz amarão no mercado. Tudo vai depender do clima, que é o fator incontrolável na agropecuária e a gente vai acompanhar também aqui no Mercado e Companhia. Obrigada, Marcos, pela sua participação aqui com a gente. Boa tarde. Boa tarde, Companhia.